E agora é hora de mostrar a sua participação telespectador porque este é o quadro Somos Todos Produtores que mostra um pouquinho das lavouras de soja, milho e qualquer outra cultura que seja implementada aqui pelo país ou também em países vizinhos. O quadro de hoje traz em destaque uma participação do telespectador do Paraguai, é o Ever. Vamos acompanhar as fotos dele então na tela. Ele nos mandou fotos da sua propriedade rural em São Rafael, no nosso país vizinho, no Paraguai. Mostra suas lavouras de soja. Ele tem semeados 250 hectares com a oleaginosa. E estão aí as fotos então das atividades no campo e da sua lavoura em desenvolvimento. Ever, obrigada pela sua participação. Uma boa safra para você e por todos por aí. Tá certo, Ever. Participa você também, mande suas mensagens, sua foto, vídeo aqui para a nossa produção do Agricultura BR.